Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Semana sem jogos do Atlético no meio da semana, né? Você aí vai poder sentar, curtir a Copa do Brasil com tranquilidade, escolher o time que você vai torcer ou o time que você vai secar, ir lá na KTO, fazer seu cadastro utilizando o código 3 pontos e poder esquecer um pouquinho do futebol em 2024, pelo menos do futebol do Atlético em 2024 que vem sendo realmente um ano muito conturbado, vem sendo um ano que ao acabar, independente do que for o destino do Atlético eu tenho certeza que o torcedor do Furacão vai comemorar que bom que acabou, finalmente acabou porque vem sendo um ano muito desgastante, mas até lá a gente ainda tem jogos muito importantes dentro do Campeonato Brasileiro nesse momento, se eu não me engano, ainda faltam 12 jogos para o Atlético acabar sua participação no Campeonato Brasileiro da Série A de 2024, óbvio que ainda joga na permanência, se vai ficar, se não vai ficar na primeira divisão mas eu trago para vocês aqui uma notícia que eu acho muito, muito, muito importante e acho que influencia de alguma forma um dos maiores erros que a gente viveu na temporada condiciona de alguma maneira um dos maiores problemas que a gente teve na temporada depois do jogo contra o Flamengo, eu fiquei muito preocupado com o que eu vi em relação a produção ofensiva que já era algo próximo que eu tinha visto contra o Racing, um Atlético inofensivo e eu fui conversar com algumas pessoas ah, gente, a partir de agora, a tendência é que a gente veja um Atlético realmente retrancado um Atlético realmente quase que inexistente ofensivamente um Atlético que vai realmente focar em conseguir um ponto e por um milagre os três pontos, eles vão estar na mão do Atlético e essa pessoa me disse o seguinte, o que eu acho que é uma grande informação o Atlético da Comissão Técnica do Paulo Alturi e da Comissão Técnica do Lúcio Gonzalez vai tentar se adaptar para enfrentar o rival ou seja, a partir do momento que a gente pega o Flamengo a gente vai optar por um jogo mais reativo a gente vai optar por um jogo mais cauteloso porque a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre o Flamengo e o Atlético quando a gente for jogar contra o Vitória, a proposta vai ser outra quando a gente for jogar contra, enfim, o Cruzeiro, a proposta vai ser outra contra o Atlético do Flamengo, a proposta vai ser outra então, o grande termômetro do Atlético não vai ser a ideia do treinador acima de qualquer coisa o grande termômetro do Atlético vai ser o adversário e eu acho isso corretíssimo e eu acho que os três técnicos da temporada do Atlético eles tiveram problemas consideráveis por serem técnicos pouco maleáveis dentro da ideia de jogo se você for parar para pensar, o Osório tinha ideia de jogo dele e era muito difícil sair muito difícil uma ideia que era difícil até de assimilar os jogadores, eles falavam nisso aí você vai para o Kuka o Kuka, pô, deixou muito claro em jogos contra Ameliano em jogos contra, porra, Danubio Piranga, derrotas fechatórias ele também tinha muita dificuldade quando precisava controlar o jogo e o Valeria é a mesma coisa é um técnico extremamente ortodoxo aí você pode acreditar mais em uma ideia eu posso acreditar mais em outra a gente deixa isso muito amplo a gente não transforma o debate em algo mais real que é não existe ideia certa e existe ideia errada existe ideia certa para o momento e existe ideia errada para o momento então, a partir de agora a sequência que o Atlético vai ter é uma sequência que o time vai tentar se adaptar o Atlético vai tentar corrigir um dos maiores problemas da temporada buscando ser camaleônico e vou te dizer mais o Atlético tem tudo para consertar esse problema o Atlético tem tudo para resolver essa questão porque é um time que tem alternativas táticas a partir da característica dos seus jogadores para jogar de formas diferentes se o Atlético quiser ser um time de mais posse ele tem João, ele tem Zapel, ele tem Esquivel ele tem, enfim, o próprio Gabriel que eu acho que era um cara que vinha se adaptando muito bem ao jogo do Varini então, era um time que conseguia se encontrar dentro da ideia de jogo do Varini mas se quiser ter um jogo de transição tem Canóbio, tem Cuejo, tem Julimar tem jogadores mais físicos para se encaixar nesse esquema para se encaixar nesse modelo o grande ponto é a gente entender que daqui para frente principalmente quando você não dá pré-temporada para um trabalho principalmente quando você não dá tempo para o trabalho a ideia de jogo do treinador o modelo de jogo do treinador ele tinha que ser minimamente maleável ele não pode falar mais alto do que a necessidade do Atlético de pontuar e hoje eu acho que não tem forma melhor da gente conseguir os pontos que faltam que não seja entendendo o que a gente precisa e tentando entregar a partir da necessidade constatada e eu acho que isso é muito inteligente por parte da comissão para a gente, enfim tentar escapar o mais rápido possível dessa questão do rebaixamento tentar escapar de alguma maneira dessa questão do rebaixamento mas por exemplo um ponto que eu acho muito relevante a gente traz ele a maior participação do Paulo Autori no momento mais crítico da temporada o Paulo Autori pode não estar falando e para alguns isso é um erro para outros isso é um acerto mas o Paulo Autori ele começa a ser mais ativo ainda ele começa a ser mais disposto com o jogador que ele tem uma relação incrível que é o Lúcio ou um ex-jogador atual treinador e acho que vai ser fundamental nesse momento estratégico da equipe inclusive quando você precisa se fechar mais inclusive quando você precisa se trancar mais para a gente conseguir a pontuação final do campeonato e outro ponto que é muito importante os jogadores estarem fechados nesse momento ao ponto de estarem dispostos a mudar de caminho independente do adversário sabe? ou dependente do adversário eu acho que se a gente chega nesse momento correndo o risco de ser rebaixado e os jogadores não estão dispostos a fazer de tudo para salvar o Atlético aí realmente a gente não vai para lugar nenhum eu ainda vejo um Atlético disposto a tentar consertar merda depois de fracassar tanto eu espero do fundo do coração que esses jogadores façam de tudo para o Atlético não ser rebaixado e agora eu acho que a gente vai ter uma sequência que a gente vai jogar esse jogo reativo o jogo que a gente viu contra o Flamengo talvez contra o Botafogo sim contra o Corinthians menos a gente também não tem a saída mas aí a gente vai estar jogando em casa enfim contra o Botafogo eu não imagino um time tão retrancado mas contra o Botafogo eu imagino um Atlético em bloco baixo eu imagino um Atlético em previsão da defesa eu imagino um Atlético se perdendo mais eu acho que a partir de agora é uma versão que a gente vai ver mais constantemente no Atlético que a gente viu pouco durante o trabalho do Barilo que a gente viu pouco e talvez a gente deveria ter visto mais eu acho que o jogo reativo do Atlético o saber sofrer ele passa a ser uma realidade do clube a partir de agora pra quando for necessário e um Atlético quando precisar atacar ele também vai precisar de repertório ele também vai precisar ter peças que abracem esse modelo de jogo o Atlético não pode descartar Esquive o Atlético não pode descartar João o Atlético não pode descartar Zapeli porque vai chegar o momento que o Vitória vai fazer uma retranca danada na linha da Baixada e a gente vai precisar saber explorar essa retranca então além do saber sofrer o Atlético precisa ter esse outro lado essa outra faceta que saiba encontrar um adversário fechado e encontrar soluções a partir desse confronto mais disputado contra um adversário mais fechado então assim eu acho que a gente chega no momento da temporada que não tem resposta certa eu acho que chega no momento da temporada que a resposta certa é o Atlético tem que estar preparado pra todos os estilos de jogos pra todos os estilos de confronto porque o campeonato brasileiro estrategicamente não deixa de ser um campeonato muito plural muito pelo contrário é um campeonato que você vê vários times com várias versões com várias várias facetas então assim o Atlético tem que estar preparado pra isso eu acho que esse Atlético mais disposto a se adaptar esse Atlético mais camaleônico é um Atlético que tem mais chances de salvar do rebaixamento eu acho que pensando em construção a longo prazo talvez também não sei acho que menos eu acho que a longo prazo ter uma ideia faz mais sentido mas nesse momento o foco tem que ser nesse momento é basicamente isso nesse momento o Atlético tem que pensar nos próximos dois meses que é o que vai tirar o Atlético da lama o trabalho do Lúcio até agora ele não é bom obviamente são duas derrotas e eu acho que o trabalho do Lúcio mostrou muito pouco taticamente mas acho que o trabalho do Lúcio ele merece uma um benefício da dúvida principalmente pelo fato dele não ter trabalhado com o grupo ele vai começar a trabalhar agora com o grupo nessa semana e o segundo contextos difíceis né contextos difíceis pra caramba eu acho que a gente vai começar a ver o trabalho do Lúcio a partir do jogo contra o Botafogo quem dentro do trabalho do Lúcio vai ter essa capacidade de se adaptar valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço daqui a pouco tem live já vou estar em Niterói tá vocês já vão ver outro estúdio amanhã forte abraço tchau